Aqui é a fúria jovem do Baraunas, o terror de Mossoró São 19 anos, tem que respeitar São 19 anos de muito amor, por a jovem Baraunas Depende o tricolor, e dentro de Mossoró é o nosso QG Baraunas minha paixão, eu vou te defender Sem demonstrar cansaço, na arquibancada Os alemão já sabe, somos bom de porrada E nessa caminhada, estamos firme e forte Zona sul e zona leste, zona oeste e zona norte Não vamos abandonar, nosso querido leão Nas vitórias ou derrotas, somos disposição Enquanto a menor da cidade, assiste calada A fúria dando show, agitando arquibancada São 19 anos, com nosso leão Atividade o tempo inteiro, aqui somos tradição Vermelho, verde e branco, a cidade é nossa Fúria jovem Barauna, é o bonde do broto Solta o sinalizador, e agita a galera O outro lado tá calado, e nós fazendo a festa Pois aqui somos torcida, e não facção Resolvemos nossa treta, como sempre na mão A torcida comparece, pro leão defender Estremece Mossoró, e os fãs do lado B Lado A, aqui é fúria, a maior do interior Contagia a banca São 19 anos, de superioridade Quebrando todas as barreiras, então mas vão passar A torcida organizada, essa é a maioral 19 anos, de pista, massacrando geral Fúria jovem Barauna, aqui não tem pra ninguém Lealdade para sempre, estamos de parabéns Maior do interior, passe a respeitar A fúria mandou o toque, o terror vai começar 19 anos, tem que respeitar Vão soltar minha garganta, e o terror vai começar 19 anos, tem que respeitar Vão soltar minha garganta, e o terror vai começar Quem manda Ua fúria ê Quem não viu para pra ver Ua, ua, fúria, e U, ua, fúria, e U, ua, fúria, e Quem não viu, para pra ver